A CIDADE NO BRASIL E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo pinta Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, vou nutrir O dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando o bagulmora que a outra ali Não vai vendo seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente O seu diz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Dormir Pro dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia nascer feliz Todo dia nascer feliz Todo dia é dia Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Pro dia nascer feliz O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir O dia nascer feliz 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 Obrigado.